Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! Uma cantora de sertanejo universitário chamada Paula Fernandes falou que a língua portuguesa é pouco melódica. A mesma cantora que fez uma música chamada Juntos e Xelonal... Eu nem conhecia essa música. Eu não conhecia essa música. Me enviaram aqui e me enviaram, inclusive, o que ela falou. E ela disse que quando ela fez essa música, no caso, ela fez essa adaptação dessa música que era em inglês e cantou alguns trechos em português, e perguntaram para ela por que ela fez essa coisa, essa mistura de doce com salgado, ela, no caso, falou que a língua portuguesa não possui melodia. É pouco melódica. Incrível que hoje se tem um certo desprezo pela língua portuguesa. E eu não falo aqui do desprezo das pessoas, no caso, de cometerem certas gafes ou erros de concordância. Ninguém está imune a isso. Mas eu falo de algo muito triste, que é renegar a nossa língua mãe. Muitas pessoas, muitas mesmo, eu já peguei, inclusive, várias e várias pessoas falando isso na minha frente, falando que o Brasil deveria esquecer o português e falar inglês. Ou seja, nós devemos, no caso, jogar no lixo a nossa herança linguística, a nossa característica linguística, o português, que é uma língua tão bonita. e devemos, claro, adotar o inglês e consigo a cultura anglo-saxã. Deixarmos de ser latinos e passarmos a adotar uma espécie de cultura anglo-saxã. É que não tem nada a ver com o Brasil. Isso daí me deixa muito triste quando eu ouço alguém falar isso. É claro que é interessante você aprender inglês. É muito interessante. Você tem muito conteúdo em inglês e também é interessante aprender espanhol, castelhano. É muito importante. Porque você tem muito conteúdo teológico em espanhol, ou muito conteúdo da história da Ibéria em espanhol. Muita coisa você tem em espanhol. E você também tem muito conteúdo em inglês. Muitas obras teológicas também. Mas jamais devemos abandonar a nossa língua portuguesa. Até existia um programa muito antigamente chamado A Nossa Língua Portuguesa. Do professor Pasquale. Eu até me lembro. Passava na TV Cultura. Isso é muito antigo. Muito antigo. Acho que quem tem a minha idade aqui deve se lembrar. Já estou ficando até que velho. Mas a língua portuguesa é um dos principais traços da nossa cultura. Essa formada pelo latim. Formado, inclusive, pelo catolicismo. A primeira gramática portuguesa escrita de que se tem notícias foi escrita pelo grande Fernão de Oliveira. Aliás, chamava-se gramática com dois M's linguagem com O portuguesa. Era assim. Gramática com dois M's linguagem com O em vez de U portuguesa. Foi escrito em 1536, século XVI e logo em seguida claro, você teve também João de Barros grande João de Barros estudioso da língua portuguesa escreveu um estudo também muito completo em 1540. E vale aqui nós lembrarmos que a nossa língua que foi usada que se doou a Camões Fernão Lopes Gil Vicente a Padre Antônio Vieira grande Padre Antônio Vieira em seus muitos e muitos sermões muitos e muitos sermões Padre Antônio Vieira escreveu utilizando o português e o português também utilizado claro já de forma contemporânea por Fernando Pessoa Essa de Queiroz Lima Barreto Guimarães Rosa também por Antônio Conselheiro grande Antônio Conselheiro quando escreveu seus diários lá em Canudos utilizando o português E fale, por exemplo que a língua portuguesa é pouco melódica para um Casimiro de Abreu ou um Castro Alves por exemplo Eles ficariam no mínimo chocados com esse tipo de afirmação Grandes poetas E o que mais me deixa realmente triste é o desprezo por tudo isso é jogar tudo isso daí no lixo né vamos jogar fora Padre Antônio Vieira Camões Lima Barreto escreveu muitas coisas interessantes vamos jogar fora tudo isso as peças de Gil Vicente vamos jogar tudo no lixo porque agora a música do momento é a dita música do Juntos e Shellow tribunal do sertanejo universitário que nem se formou ainda vale aqui fazer um trocadilho da dona Paula Fernandes é porque ela disse que a língua portuguesa é pouco melódica é fala então por exemplo de Amália Rodrigues é grande cantora de fado português grandes e grandes compositores de fado português você teve além de tudo claro vale aqui nós lembrarmos também do nosso sertanejo raiz o sertanejo eles falam assim sertanejo Tião Carreira e Pardinho Craveira e Cravinho Jacó e Jacózinho Tunique e Tinoco Milionário e Zé Rico aliás as músicas o Milionário Zé Rico possuíam até um trompete mexicano isso sim no caso era sertanejo e veja se esses caras no caso desvalorizavam a língua o Brasil em suas letras muitas músicas inclusive compostas por esses nomes valorizavam a família a propriedade deus é a mesma estrutura de canção do fado se você pegar o sertanejo e o fado português o fado português é a mesma coisa valorizando a família a esposa o catolicismo enfim é isso que se tem dentro das composições de fado e a música sertaneja raiz né esta que no caso tem um grande valor dentro da nossa cultura ela tem a mesma estrutura melódica também se nós formos pegar né a sanfona a viola né e no caso é esse tipo de desprezo com a língua portuguesa vem de um desprezo muito maior que é um desprezo com a cultura do país com as raízes do Brasil e bem como o desprezo com o catolicismo não porque a língua portuguesa assim como o catolicismo e a cultura latina ibérica estão colados né e eles formaram um tecido social desse país houve uma formação de tecido social graças a esses elementos isso daí claro é sociologia básica né você até fazer inclusive uma análise das raízes sociológicas do Brasil da cultura latina você chegará claro na língua portuguesa né que você fala de norte a sul do Brasil nós brasileiros temos um jeito próprio de falar português os nossos irmãos de Portugal tem uma outra forma os nossos irmãos de Angola tem outra os países que compartilham da comunidade de língua portuguesa tem seu jeito sua forma tem suas expressões seu sotaque você no caso tem formas diferentes como aqui no Brasil também pessoas do Rio Grande do Sul por exemplo falam diferente de nós paulistas diferente também do pessoal do Nordeste que fala de outra forma o pessoal do Norte do Centro-Oeste há formas e formas de se falar português e por isso claro que nós devemos valorizar isso este Brasil no caso que está sendo esquecido é que é o país que estas pessoas que falam que nós deveríamos trocar o português pelo inglês querem jogar para debaixo do tapete e de preferência pisotear ainda e no caso até uma curiosidade aqui o nome sertanejo até nós estamos falando aqui de sertanejo vem da palavra sertão e sertão vem de uma palavra chamada desertão porque os nossos irmãos portugueses vale lembrar aqui que os portugueses foi um dos povos o português no caso foi um homem muito desbravador foram pessoas desbravadoras vale lembrarmos o relevo que você tem na Ibéria você teve uma necessidade de formar pessoas desbravadoras para para ir a vales e vales morros e morros como você tem em Portugal por exemplo como você tem nas Espanhas também e no caso foi o povo desbravador no caso que quando deixou o litoral e foi para o interior deste país ou como eles chamam o interiore eles olharam no caso muita mata uma floresta assim no caso eles chamavam aquilo lá de deserto de floresta eles falavam um desertão olha o desertão não tinha nada não tinha índios e alguma coisa aqui a colar não se tinha cidades organizadas não se tinha nada então eles falavam um desertão e acabou ficando depois sertão nós começamos a utilizar esta palavra sertão porque vem de desertão e o sertanejo no caso é o povo que habita esse sertão são as pessoas que habitam esse sertão o caipira então vale aqui nós lembrarmos dessas características culturais que são tão desprezadas atualmente por tantas pessoas que no caso vai muito tempo para nós arrumarmos o estrago que foi feito na cabeça de muita gente inclusive por Paulo Freire muitas pessoas desprezam a língua portuguesa porque foram pouco alfabetizadas porque não sabem ler direito não tem cultura não tem conhecimento e daí claro acabam desprezando e começam a olhar a grama do vizinho lá lá pro norte lá é mais verde aquela questão lá da dita cultura anglo-saxia é melhor que o que temos no Brasil é cada coisa viu tá bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus se você não faz parte ainda do Observatório Católico por favor se inscreva faça parte desta família clique no se inscrever siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico deixa seu like tá bom forte abraço fiquem com Deus e até breve